Oi gente! Beleza? Olha eu aqui de novo! Hoje eu trouxe mais 4 xaladinhas para você! Espero que você esteja curtindo! Se inscreva no canal! Ative o sininho de notificações! Deixe um curtir! Compartilhe esse vídeo! Comente com os amigos! Vamos fazer esse palhaço chuchuco explodir! Não assim explodir de... Ficou meio esquisito isso, né? Ah, mas essas metáforas são interessantes! Então vambora gente, vambora! Mais 4 xaladinhas para você! Tente adivinhar! 10 segundos! Vamos lá, estou torcendo por você! Numa festa, todas as crianças pegavam os balões, as bexigas e estouravam! Todas as crianças faziam isso! As crianças sentavam em cima das bolas, apertavam ela... Estouravam todas aquelas bexigas, todos aqueles balões! Eles pegavam todas as bolas somente para estourar mesmo! Mas num canto, num cantinho tinha uma criança triste! Parada! Só olhando e observando aquela cena! Até que chegou um homem, pegou um balão cheio e deu para aquela criança! Qual o nome do filme? Toy Story! Toy Story! Você sabe o nome da mulher que estava lendo um livro e dirigindo ao mesmo tempo? Hã? Tempo para você pensar! O nome dessa mulher era Lia Aguiar! Você sabe o que a zebra falou para o carrapato? Não? Você está na minha lista negra! Um bichinho pesava 1000 gramas! Ele perdeu 200 gramas! Qual o nome desse bichinho? Você sabe? O nome do bichinho é Esquilo! Conseguiu? Beleza! Então se inscreva aí no canal e a gente se vê já já no próximo vídeo! Fico! Eu também goto aí no vídeo! Obrigado.